Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Há três evidências nas mudanças verificadas no Ministério da Saúde. A primeira, que a substituição do Ministro Correia de Campos é o fracasso e a derrota da política de saúde do Governo, um ministro e uma política sem remédio. A segunda, que as justificações de José Sócrates revelam que o Primeiro-Ministro mudou de ministro para tentar não mudar de política. E a terceira, que o Governo não entendeu nem as razões do protesto popular contra Correia de Campos, nem os erros que este cometeu. Antes da remodelação, dizia-se que o problema não estava na política seguida, mas nos problemas de comunicação de um ministro que informava mal e explicava pior a bondade das suas reformas. Há dois dias ficámos a saber que o ministro foi substituído porque se tinha quebrado a confiança dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde. Sejamos muito claros, Sras. e Srs. Deputados, antes e depois, o problema esteve e está na política seguida. O povo percebeu muito bem o sentido das chamadas reformas de Correia de Campos e não foi no SNS que o povo perdeu a confiança. O povo perdeu a confiança no Governo, na sua política e nas suas reformas. Os portugueses confiam no SNS e reclamam mais e melhor SNS. Menos permiscuidade, mais proximidade e acesso aos serviços de saúde, regresso à gestão por ganhos em saúde, fim das novas taxas moderadoras e mais respeito pelos profissionais, são os desafios e as mudanças que o Bloco de Esquerda reclama do Governo. O caso da gestão privada do Amador Assintra é exemplar. Há 12 anos que sucedem as estrapalhadas e as sucessivas auditorias e inspecções às contas do hospital. O Tribunal de Contas demonstrou que o Estado pagou mais do que era devido. Apesar disso, o Estado foi ainda obrigado a pagar mais do que já tinha pago. Não há nenhum outro hospital público cujas contas estejam por validar há mais de 5 anos. A atual Ministra conhece bem o contrato estabelecido entre o Estado e o Grupo Melo. Podemos mesmo dizer que, sendo a Senhora Ministra mais vítima que culpada, sofre nas pele as consequências da ligeireza e leviandade de um contrato que parasita os dinheiros públicos e que permite um estatuto de exceção e privilégio ao Grupo Melo. É inaceitável que o Governo insista nas parcerias público-privadas e pretende entregar mais 10 novos hospitais aos grandes grupos financeiros. O Bloco de Esquerda reclama o fim da gestão privada do Hospital Amador Assintra e a suspensão e revisão do programa das PPP aprovado pelo Governo. Os portugueses, Sras. e Srs. Deputados, perceberam perfeitamente o sentido e o resultado das reformas na saúde. O povo protesta porque já compreendeu que sempre que adoecer deixa de ter um serviço próximo para o atender e vai ter que se deslocar umas boas dezenas de quilómetros até um qualquer serviço de urgência onde o aguardam horas e horas até ser observado mergulhado na habitual confusão das superlotadas urgências dos nossos hospitais. O povo tem razão. Os serviços de urgência estão em crise e todos os dias se revelam novas lacunas na rede do socorro pré-hospitalar. O que é necessário entender e fazer o Governo perceber e corrigir são os erros que conduziram a esta crise dos serviços de saúde. Os chapos, Sras. e Srs. Deputados, foram um benefício indiscutível para as populações. A liquidação, a sua liquidação, foi e é um gravíssimo erro porque as limitações que justificaram a sua criação continuam presentes no SNS. Neste aspecto, nada se alterou nos últimos anos. O feixe dos chapos e de algumas urgências hospitalares, que pouco se distinguiam desses chapos, tudo veio a agravar. Em sua defesa, o Governo tem invocado a excelência das reformas que lançou para os Centros de Saúde, quer para os serviços de urgência. O problema, Sras. e Srs. Deputados, está em que não está em curso qualquer reforma da rede de urgências e a reforma dos Centros de Saúde anda a passo de caracol. O acesso e a qualidade, a prontidão nas respostas às situações agudas e urgentes estão piores do que estavam quando este Governo tomou posse. O Bloco de Esquerda reclama que o Governo reavalie os encerramentos realizados e suspenda aqueles que estavam previstos. É necessário uma carta de serviços de saúde e um compromisso claro quanto ao seu calendário e financiamento. É urgente avaliar a rede e os meios de socorro pré-hospitalar com verdade e sem mais promessas fantasiosas e cor-de-rosa. Esperamos que a maioria socialista neste Parlamento não impeça a audição do Presidente do INEM requerida pelo Bloco de Esquerda como um primeiro passo para identificar e superar as gravíssimas lacunas que entretanto se verificaram no sistema de emergência pré-hospitalar. Irresponsabilidade política, insensibilidade social, redução de custos a qualquer custo e à custa dos cuidados de saúde são as marcas que o Governo vem deixando no Serviço Nacional de Saúde. Apesar apagar estas marcas é o desafio que o Bloco de Esquerda lança ao Governo e à nova Ministra da Saúde. O que reclamamos é que a política se centre no problema dos cidadãos e que não tenha os números como único critério, recorrendo às palavras da própria Ministra Ana Jorge. Caso contrário, senhoras e senhores deputados, esta remodelação será verdadeiramente como o Botox. desfarça, mas não renova, desaparece com o tempo e quando se começa nunca mais se larga. Obrigado.